A ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal autorizou a abertura de um inquérito para investigar o senador José Serra. A decisão foi tomada com base nas delações de executivos da JBS. Na delação, Joesley Batista afirma ter repassado 20 milhões de reais à campanha de José Serra. Só 13 milhões teriam sido declarados à Justiça Eleitoral, o que configuraria a Caixa 2. A pena para essa prática ilícita pode chegar a cinco anos de prisão e multa. O pedido de abertura de inquérito foi apresentado em junho pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Ao autorizar a abertura do inquérito, a ministra Rosa Weber determinou a tomada de depoimentos das empresas e o depoimento do senador. Também deu prazo de 60 dias para a Polícia Federal concluir as diligências. Segundo o ministro, os depoimentos são ponto de partida da apuração. A assessoria do senador disse que todas as suas campanhas eleitorais foram conduzidas dentro da lei com as finanças sob responsabilidade do partido e sem nunca oferecer nenhuma contrapartida por doações eleitorais.